O dinheiro entra na sua conta e em um instante parece que some? Você aplica várias técnicas da lei da atração, mas ainda assim sente que nada funciona? Olha só, a sua mentalidade é a principal responsável que está definindo se você fica na escassez ou na abundância. E nesse vídeo eu vou te falar os 10 principais motivos que estão fazendo o dinheiro ficar bem longe de você. Motivo número 1. Você trata mal o dinheiro. Sim, você não tem um bom relacionamento com ele, você não gosta de pagar suas contas. Muitas vezes você sai gastando dinheiro em coisas que não deveria. Ou seja, você sabe que é mais importante comprar algo para sua saúde, para o seu conhecimento, mas sai gastando na balada sem responsabilidade alguma. E aí eu te pergunto, o que acontece quando você trata mal uma pessoa? Essa pessoa se afasta de você, certo? O mesmo acontece com o dinheiro. Quando você trata mal o dinheiro, o dinheiro se afasta de você. Já diria Warren Buffett, dinheiro não aceita desaforo. Motivo número 2. Você reclama demais e agradece de menos. Quando você reclama, seja dos boletos, das dívidas ou pela falta de dinheiro, você está emanando escassez. E pela lei da atração, é isso que você vai receber de volta. Mais escassez, mais boletos, mais dívidas, porque sua energia vai estar focada nisso. Em compensação, quando você agradece pelo que você tem e pelo que você ainda não tem, pelo dinheiro que você ainda não tem, você abre o fluxo de dinheiro na sua vida. Quanto mais grato você for, mais coisas boas você vai atrair. Motivo número 3. Você não lê livros sobre o assunto e não busca informação e conhecimento para aprender na prática como fazer mais dinheiro. Por isso, eu vou te ajudar e deixar aqui várias dicas de livros que me ajudaram nesse processo. Tanto para mudar minha mentalidade, quanto para colocar em ação tudo que eu aprendi e me tornar milionária. Motivo número 4. Você possui muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Ou convive com muitas pessoas que as possuem. Dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, quem nasce pobre morre pobre. Todas essas crenças, que inclusive são inseridas desde que você é criança, acabam se tornando uma barreira para que você alcance, conquiste, atraia mais dinheiro. Porque tudo que você mostra para sua mente subconsciente que é ruim, que dinheiro é sujo, que não é legal, que quem é rico não vai para o céu, e seja lá aquele tanto de crença limitante, o que ela faz? Ela tenta afastar o dinheiro de você. Assim, você não vê oportunidades para ganhá-lo, tampouco consegue fazê-lo. Motivo número 5. Você não admira quem já tem muito dinheiro. Sim, sabe aquela pessoa que já é milionária, ou tem aquele carro dos seus sonhos, aquela casa dos seus sonhos, e aí ao invés de olhar e você elogiar e pensar, caramba, essa pessoa merece, essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Você olha e no fundo sente inveja, e no fundo pensa, que pessoa exibida, está ostentando, ou essa pessoa teve sorte, foi um caso à parte. No momento que você faz isso, você emana um sentimento ruim, péssimo, e cria uma associação ruim de pessoas que têm muito dinheiro, e não admira. E aí o que acontece? O universo afasta de você tudo aquilo que você não admira. Motivo número 6. Você não sabe receber. Sim, se você tem aquela crença de que dar é melhor que receber, e tem dificuldade de receber, seja elogios, seja presentes, ou seja ajuda de outras pessoas no seu dia, isso pode estar atrapalhando e muito a abundância financeira na sua vida. Porque no momento que você sente uma resistência em receber, você fecha o fluxo para receber mais. Você emana o sentimento de que não merece. E se você não acha que merece, por que que o universo acharia? Por que que o universo te ajudaria a atrair mais dinheiro, se nem você sente que merece, se nem você consegue receber? Motivo número 7. Você não doa o seu dinheiro. Sim, olha só, nós somos um com o universo, e o universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Então, quanto mais você doa, mais valor você está gerando na vida das outras pessoas. E isso mais vai retornar a você. Lembre-se, dinheiro também é energia. Motivo número 8. Você não sabe administrar o seu dinheiro, tampouco se preocupa com finanças. Se você é do tipo de pessoa que pensa, por que que eu vou me preocupar com finanças, se mal sobra dinheiro ao mês? Por que que eu vou ter uma planilha de controle financeiro? Por que que eu vou me preocupar e saber onde eu tenho que investir meu dinheiro? Isso é um erro. Quando você não se preocupa e não administra, não importa quanto dinheiro você tenha, um real, dez reais, dez mil reais, você mostra que você não está pronto para receber mais dinheiro. Se eu te perguntasse agora, se hoje dez milhões de reais caíssem na sua conta, onde que você iria direcionar esse dinheiro? Como que você iria cuidar? É isso. Se você não sabe, você não está pronto para receber. E dessa forma, o universo não vai conspirar para que você receba. Porque você só atrai, só recebe e o universo só te dá aquilo que você realmente está pronto para receber. Motivo número 9. Você não é autorresponsável. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, então deve acreditar que está no comando de sua vida. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Você precisa acreditar que é você mesmo que conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade, e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconsciente sempre se trata de você. E motivo número 10. Você economiza com um sentimento de escassez e não com um sentimento de enriquecimento. E o sentimento que você coloca na hora de economizar faz total diferença na sua vibração e naquilo que você emana o universo. Inclusive, se você quer um vídeo só sobre como economizar sem emanar escassez, um vídeo mais aprofundado sobre o assunto com dicas valiosas, comenta aqui embaixo que se vocês quiserem, eu bolo um vídeo só sobre isso. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que esses 10 motivos tenham aberto a mente de vocês. Já deixa aqui o like e se inscreva no canal se vocês querem mais vídeos como esses de mentalidade e lei da atração.